O Khamadeva original é Krishna, mas uma manifestação dele se apresenta em Dwaraka. Mas o Khamadeva aqui, ele encanta as divas, ele enfeitiça as divas, é outro que fica nessa existência material. As divas desse mundo material, elas são ludibriadas por esse Khamadeva. Então, qual o significado de Kham? O desejo reside no coração das divas. Então, qual é a raiz do desejo? Vem de Krishna. Então, o que acontece? Então, acontece esse reflexo pervertido. E faz com que essas divas... Faz com que elas sejam iludidas por esse Khamadeva desse mundo material, fazendo elas mergulharem nessa existência material. Obrigado. Obrigado. Então, é por isso que... Então, essa forma deva-lalita na Ika Krishna. Então, essa forma deva-lalita na Ika Krishna. O Khamadeva original. O Khamadeva original. O cupido original. Dirlalita na Ika. Isso é muito profundo e complicado de se entender. O Khamadeva original. Então, esse encontro entre Radha e Krishna. Então, Madhurya Rasa se manifesta. Dirlalita Krishna. Dirlalita Krishna. Então, os sintomas desse Desse herói são vidargdhah. Sim. Então, qual o significado de Vidagda? Então, significa... Então, ele é especialista, Vidagda. Parihaspata significa que ele é muito habilidoso com as palavras e não fazer brincadeira. Nistintata, ele é completamente livre, completamente despreocupado, livre de qualquer responsabilidade. Ele não fica pensando o que fazer. Quando você tem responsabilidades, você fica pensando o que você tem que fazer. E preaciputu. O que significa que ele é completamente controlado pela sua amada. Então, esse Dirlalita Nayaka Krishna, ele é o Kama Deva original. Ele reside em Brad. Ele é o Kama Deva original. Então assim Bhakti Siddhanta Sarasvata Prabhupada Ele está dizendo, então esse Kamadeva transcendental, o que ele faz, ele atrai a todos. Então nem todas as divas são atraídas, somente aquelas em maduria-bhava. Então ele atrai aquelas divas que estão em maduria-bhava. Então ele é o cupido transcendental. Então o significado de Kamadeva significa esse amor transcendental. Então quando eu escuto essa palavra Kam, luxúria, a mente fica um pouco agitada. Porque geralmente tem um contexto de Kam como essa atração pelo sexo oposto. Mas na verdade Kam no mundo transcendental significa Prem. Porque por meio desse Prima transcendental, o serviço ele acontece. Mas a mente das entidades vivas é corrompida. Então quando escuta Harikata, então essas concepções materiais elas vêm. Não vem um lado positivo, vem algo negativo. Então é esse Kama transcendental. Então por meio do Kamagaitri e do Bid Mantra, a adoração é feita. Então esse mantra, essa semente do mantra, é Klim, Bid Mantra. E esse Kamagaitri, Mantra, ele é a própria forma de Krishna, Krishna Swarupa. Cada uma das sílabas compõe a Swarupa de Krishna. Nesse mundo material. Oluca ADD é a mente. Mente. Essas divas mayavadas Elas estão Absortas Nesse mundo material Então quanto Mais ego A diva Então elas tem Uma concepção Material Então a mente Ela Ela é A rainha dos sentidos Se você não consegue Fixar sua mente Então os sentidos Eles também ficam Descontrolados Mas se você consegue Controlar sua mente Então os seus Sentidos Eles ficarão Tranquilos Não é tão simples Por meio do mantra É possível Então a mente Ela é como é Como o ar Então o que O vento faz Ele vai Daqui pra lá E vai de uma direção Até a outra Ele não vai Não vai numa direção Fixa Da mesma forma A mente Ela é muito inquieta É Tchanchala Então sem controlar Sua mente Os seus sentidos Não podem ser Controlados Então Tchanchala Então a mente Ela é muito Da 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 Cinco sentidos De aquisição De conhecimento E a mente Então se você Não controlar Sua mente O que vai acontecer Com esses Com esses Cinco Sentidos Motores Esses cinco sentidos De aquisição De conhecimento Também ficarão Descontrolados Não A mente São Os sentidos São como Os cavalos E A mente Ela é como Se fosse A A rédea Que segura Então por meio Do Yoga Você pode Controlar A mente Então quando A mente Ela está fixa Ela pode Controlar Os sentidos Então seia A mente As pernas Não funcionam Você pode Ter olhos Mas você Não pode Ver Somente Com a mente Os olhos Os olhos Irão Funcionar Então controlando a mente Pode-se controlar Todos os sentidos Então existem 28 Tátuas Tátuas Cinco sentidos Motores Cinco Sentidos De aquisição De conhecimento Cinco elementos Cinco objetos Dos sentidos Mente Mente Depois Purush E Prakriti Atma E Paramatma Aí Inteligência Também Faltou Então O mais superior É A mente Então Atma E Paramatma É o que faz? Então Porque a alma Ela está Feinte Então A alma Ela está Inconsciente E Paramatma O que ela faz? O que faz? É apenas A testemunha Então De acordo Com O karma Das divas Então Paramatma Está apenas Observando Então O karma Que foi Prévio Ela Ela A Paramatma Só vai Observar Enquanto A diva Ela continua Fazendo Novos Car Um novo Karma Então Pradina Nós Chamos Sundara A Pracrita Kamadeva Esse Kamadeva Transcendental Ele é Dhir Lalita Naika Então Dhir Lalita Naika Ele só Tem Um Uma Atividade Um Dever Fazer Passatempos Amorosos Com as Gopis As Dhir Passatempos Então, Vidagda, Navata Arana, sempre jovem e fresco. Ele é um especialista. Como ele pode satisfazer a sua amada com as palavras, cada palavra de forma muito habilidosa. Então, está sendo explicado palavra-por-palavra muito bem. O Krishna é nistintata, ele é completamente livre de qualquer preocupação. Assim como nesse mundo material, o homem da família está sempre preocupado. Preocupado com como a gente vai se manter, de onde o dinheiro virá. Então, o Gurudeva falava, você sabe de onde, quem que paga a eletricidade para esse ventilador funcionar? Então, quando vocês saem, vocês têm que desligar o ventilador. Então, esses eram os ensinamentos de um Gurudeva. Você tem que fechar a torneira, porque senão a conta, depois ela vem. Então, não tem nenhuma preocupação, não sabe de onde, quem que paga a conta. Então, mas quem tem a responsabilidade de pagar a conta, está sempre muito atento e preocupado em desligar o ventilador, fechar a torneira, tudo. Então, no templo só tinha um ventilador, e ele fazia muito barulho, né? E durante o verão muito quente, só tinha esse ventilador. E todos se sentavam juntos embaixo dele. Então, a gente costumava ir até o primeiro ano. Até o primeiro andar, e jogava água para refrescar. Então, nessa vida, se você não sofre... Então, somente aquele que sofreu consegue entender o sofrimento. Então, se uma serpente, ela te pica, e o veneno vem, então somente essa pessoa sabe... O sofrimento da picada de uma serpente. Então, o Krishna está completamente distante desse sofrimento. Qual Krishna? Dhir Lalita Krishna. Quantos Krishna existem? Um é... Então, seis tipos de heróis. E a heroína original é Radarani. E a heroína original é Radarani. 96. E o original é Dhir Lalita Nayaka. E o original é Dhir Lalita Nayaka. Dras Bihari. Dhir Lalita. Aramante Andrei não participa da Arasa, porque ele tem esse voto de se casar apenas com uma esposa, mas Krishna em Dwaraka ele é casado com 16.108 rainhas, mas por que Krishna não fez a Arasa em Dwaraka? Porque não tem uma qualidade, qual qualidade? Ele não é nistintata. Dwarakadish tem muitos deveres e muitas preocupações. Ele tem que governar governar o reino. Quando que existe a preocupação? Quando existe uma responsabilidade. Mas Dhirilalita Naika ele não tem nenhuma preocupação, nenhuma responsabilidade. É por isso que Krishna ele é o rei. Então Nanda Maharaj ele é o rei. Então os deveres e as responsabilidades são do rei. Ele se preocupa. Assim como o exemplo da eletricidade. Então quando você está sentado o ventilador está funcionando, quando você vai embora, só vai embora. Mas quem tem que pagar conta? Então essa pessoa ela se preocupa. Então o Krishna em Vrindavana, Dhirilalita Naika, ele tem essas qualidades. mas em Dwaraka Puri, Krishna ele é o rei. Mas em Dwarakadish, ele é Dwarakadish, ele é o rei. Mas em Bradi Nanda Krishna em Braja, ele é o que? Ele é só um garoto, enquanto Nanda Maharaja ele é o rei. Então ele pode ficar, como ele não tem responsabilidades, Krishna, ele não pode ficar completamente despreocupado, tranquilo. Não precisa se preocupar de onde que o dinheiro vem, então você não se preocupa porque seu pai está pagando as contas, sua mãe está pagando as contas. Então os pais eles têm as preocupações, a criança não tem nenhuma preocupação. Não, não, não. Eles fizeram uma coisa grande com o ar. O ar, como quando eles colocam o ar. Eles jogam água, não apagam o fogo. Então isso está, então tinta e tita. Então é o fogo, a pira, a fúnebre. E no mundo espiritual, existem o que é material e o que é transcendental. Então quando você presta atenção e consegue distinguir, um é material e o outro. E o outro é transcendental. Então na verdade, as preocupações transcendentais, elas não são preocupações reais. Elas são como... Elas são como... Então são os pais. Então Tita é a pira feita de lenha para poder queimar o corpo. Mas com o avanço da tecnologia, o que eles fazem hoje em dia? Tita é a pira feita de lenha. 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 Então todo mês os juros estão aumentando. As crianças não têm nenhuma preocupação sobre os empréstimos. Então todo mês a preocupação fica aumentando. Então aqueles que não têm riqueza, eles estão sempre endividados. Então você está sempre preocupando com o que fazer? Então sempre se preocupa, só tem uma preocupação. Se eu não pagar, quanto vai aumentar os juros? Então se eu não pagar, a fábrica vai fechar, os clientes não virão. Mas a conta ela é fixa, ela vai chegar. Se os clientes virão ou não, a mensalidade da escola, tudo isso é fixo. Então muitas preocupações. Então muitas preocupações. Então para se manter essa vida, tem muita preocupação. É uma preocupação em como você vai conseguir o dinheiro para pagar todas essas contas. Especialmente durante a quarentena. Porque as fábricas elas estavam fechadas. Eu ouvia. Você falou, Maharaj, o que eu vou fazer? Porque se a fábrica está funcionando ou não, eu tenho que pagar esse dinheiro. Porque esse é um valor fixo. E se não pagar, essa dívida ela vai aumentar. Então todo mês tem que pagar 30 mil. Mas agora todas as fábricas estão fechadas e aí a preocupação aumentava. E ficava essa ansiedade para que a quarentena acabasse e podesse continuar o negócio. Então como fazer página nesse estado de consciência? Então para fazer página, sua mente deve estar livre de tudo isso. Então por isso que Krishna não é o rei de Braja. Quem é o rei é Nanda Maharaj. Então o rei tem as preocupações. Mas Krishna é completamente livre. Apenas um nome, Djuva Raja. Então, de acordo com a responsabilidade, a preocupação também aumenta. Quanto mais responsabilidade, mais preocupação. Então quem comanda um templo, uma mata, tem as preocupações. Os Brahmacharya não estão se preocupando. Então eles fazem algum Seva. Então um Pudyari está limpando o templo, o outro está fazendo Pudya, fazendo Adoração. Então cada Brahmacharya está fazendo um Seva. Mas quem está comandando a mata... Então ele tem as preocupações. Então esse Krishna Dhir Lalitanaika. Então esse Krishna Dhir Lalitanaika. Então Dhir Lalitanaika. Então... Está descrito as qualidades desse Dhir Lalitanaika. O Navajovan. O Navajovan é sempre jovem então ele é instinto a mente dele é completamente livre de preocupação e preacipassiput então faça isso então coloque halka nos meus pés então ele faz ele é completamente controlado por ela ele faz o que ela mandar então existem 96 tipos de heróis naika e 360 naika heroínas a heroína original é radadi então kristina dhir lalita naika então swadhi vartika naika naika essa é shimata iradika compatível com dhir lalita naika então então ela fala para ele se revila e e e e e e Sanyarupa e Sanyaraprakash Sanyarupa e Sanyarupa Então Raya Mananda Então Mahaprabhu Ele falou para Raya Mananda Por favor explique sobre Krishna Tatua Então Diva Tatua Maya Tatua Então tudo Explique tudo isso em sequência para mim Então o Krishna original Dira Lalita Naika E a forma original Naika original Sanyarupa Então a forma original Sanyarupa E Sanyaraprakash Então deve-se Atentar a isso Então o Bhagavan Ele manifesta a sua forma de acordo com o Bhakta Com os devotos Então tem Ashrai e Vishay Então um é Ashrai e outro é Vishay Então o Krishna está saboreando todas as raças Então quando Ashrai e Vishay Eles se encontram Então o Prema se manifesta Mas quem é o original é Krishna Ele é o objeto do amor divino E Ashrai Vigraha é Shrimatiradika E o que ela faz Todas as raças estão lá E Ashrai Vigraha faz ele saborear Todas essas raças Então Ashrai Vigraha Então Shrimatiradika Então Shrimatiradika Então Shrimatiradika está fazendo ele saborear Então Shrimatiradika Então Shrimatiradika Então Krishna Qualquer desejo que Krishna tenha Shrimatiradika está satisfazendo Então Shrimatiradika Então esse é o significado desse nome Irada Então o nome de Irada A própria Shrimatiradika Então é a forma de Prema Então da Ananda Bem-aventurança Então Então não sei Tânânciar de Tâmbita Tânânciar de Tânânciar de Tânânciar Enquanto você tem Uma concepção material Então você não pode compreender Então as pessoas que têm um coração material Elas só vão entender no nível material as coisas Então Krishna Quanto mais fixo nós estamos no Tânânciar de Tânânciar de Tânânciar de Tânânciar Você está no Siddhantra Então você será capaz de saborear raça Se Siddhantra não está lá e você quer ir direto para a raça Você não vai conseguir compreender Então da mesma forma que se você Se a fundação de um prédio não for bem feita O prédio inteiro vai cair Então por isso está dito Siddhantra não está lá e você quer ir direto para a raça Então não seja preguiçoso para adentrar Siddhantra Então da mesma forma que um rio ele tem duas margens E no meio O rio está fluindo O significado é Uma margem é Tata Siddhanta E o outro é Erasa Somente Tata Você vai para o Guiana Marga E se você fica somente em A raça Então você é Sarradia Então de onde começar? Então primeiro entender esse corpo O que é esse corpo? Então esse corpo ele é Pancha Budhics É o corpo feito de cinco elementos Então Terra Fogo, água, ar E éter Então primeiro O que é esse corpo? Do que ele é feito? Então existe Sarir e Sariri Então Griha e Grihi Então Griha é a casa Grihi é aquele que reside na casa Então da mesma forma Sariri e Sariri Então o corpo é aquele que reside nesse corpo Então Na Gita Explica-se O que é a alma Onde a alma reside Então Então a alma Ela está no corpo Mas onde ela fica? Então Todo esse Tata Siddhanta Então Quando você Acorda Está acordado Ela não fica nos seus olhos Então Então a alma Ela fica em três locais Nos olhos Na garganta E no coração Então Quando você está acordado A alma Está nos seus olhos E quando você dorme A alma Fica no coração E quando você não está nem dormindo E nem acordado A alma Fica na garganta Então Então onde a alma Ela fica No corpo Então quando O fogo Então como uma vela Então onde você coloca A vela Na sua casa Então se você coloca No centro da casa Ela irá iluminar Todas as direções Então Da mesma forma A alma Ela está Em um local Mas ela está dando Iluminando Ela está Todo o corpo Então o Shastra Ele está explicando Tudo isso Isso é essa mesma Então dentro Do gergelim Tem o óleo Então a semente Ela está Esse gergelim Está Não está coberto Mas dentro dele Tem o óleo Então você não consegue Ver o óleo Quando você Macera O que você pode Ver o óleo Então As palavras Elas são Completas Então por isso A gente dá Exemplos Para tentar Explicar Então por exemplo Porque a alma Ela reside nesse corpo Então a gente consegue Ver Sentir Então sem a alma Nesse corpo Nenhum membro Irá funcionar Então pode ter o nariz Mas não conseguirá Sentir o cheiro As mãos não funcionarão Então a alma Onde ela fica? Então Tem uma árvore Então Em um galho Tem dois pássaros Sentados Um é a Atma E a outra É Paramatma Então Então Primeiro a gente Tem que entender Que é Atma Tatua Paratatua Então Quando você Adentra Tatua Então você Pode ir Para Rasa Madúria Então Tatua É a fundação Irassa É É o palácio Então Quanto Então Quanto mais forte A sua fundação Então Mais adiante Em graça Você poderá ir Então Então quantas Tatuas São Dezoito Tatuas Não Vinte e oito Tatuas Então Então cinco Sentidos Motores Cinco Sentidos de aquisição De conhecimento Cinco objetos Dos sentidos Cinco Elementos Elementos Mente e inteligência Mente e inteligência Então Purusha Prakriti Atma Paramatma Então Baladeiro de Abuchano Pra Bo Então Diferentes Comentários São Diferentes Números Então Continuando Quem é o Krishna Original Dhir Lalita Naika Então Vrindavana Krishna Maturadish Maturadish E E Do Dhir Kadesh Então Krishna Ele é Original E Essa Shumateradika Original Então Quando Então Tem um Krishna Vrindavana Um Matura E um Indvarka Um É Purna Purnatara Purnatama Então Vrindavana É Purnatama Mais do que Completo Param Purnatama Per Prana Candra Então, a luz... A luz da lua tem 16 ativos de artes. Porque enquanto a gente não compreender esse status, não pode avançar. Então, deve se esforçar para entender isso. Então, quando o Krishna está tocando a flauta, Veno, todos os status estão fluindo. O som da flauta não é algo rotinário. Então, o conhecimento vai para a Brahmadí por meio da flauta. Então, o Brahmadí recebe o Gaitri Mantra por meio da flauta. Então, o Brahmadí recebeu Diksha por meio da flauta. Então, sem Diksha, o conhecimento não se manifesta. Diksha significa Divegyan. Conhecimento transcendental. E destruição de todos os pecados. Então, Diksha significa... Conhecimento transcendental e destruição dos pecados. Então, se ainda existem desejos de pecar no coração, Então, a mente não vai ficar fixa. A mente tem que ficar completamente pura. Por isso, Tieto Dhar Panamardinam. Então, essa mente vai ficar completamente limpa pelo cantar dos santos nomes. Então, por milhões e milhões de vidas, Toda essa sujeira está sendo acumulada. Então, se você não limpa uma casa por muitos meses, Você não vai conseguir limpar só varrendo. A casa pode estar fechada, mas mesmo assim, Muita sujeira ela vem. De onde vem essa sujeira? Estava tudo fechado. Da mesma forma, O coração das entidades vivas está completamente coberto com... Sujeira. Então, para limpar o coração... Então, para limpar o coração... Com... Santos nomes. Então, limpar o espelho do coração. Então, repetidas vezes. Isso é o Mahamantra. Talvez... No assunto. Então, sanhambhagavana Krishna... Por meio... Está vendo... Sua flauta... Ele manifestou o conhecimento de Sambanda Bideia e Prayodina pelos ouvidos e chegou no coração de Brahmaji. Então o Sambhagavan o que ele faz? Então ele deu o Dikshaya para Brahmaji. Então existe aquele que é nascido uma vez. O primeiro nascimento é o nascimento do ventre da mãe. Depois tem Savitri Janam. Então Dikshya Mantra é o terceiro nascimento. Sem Sambhagavan as impressões. Então o primeiro... São essas cerimônias. Então o primeiro coloca Chandan na Criancita. Então Dikshya também é um sanskara. Também é uma cerimônia. Cria impressões. Então para cantar os Dikshaya Mantra você deve passar Tilak. Então Mahaprabhu ele disse. Não será? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Por que ele deu essas instruções? Porque sem a Thilakha, como é possível cantar um mantra? Então por isso que o que o Bhagavai ele fez, por meio do som da flauta, ele deu Gaitri Diksha para Brahmadi. Então quem é o Guru original? Então quem é Adi Guru, o Guru original? Krishna. Então por isso que a gente, o Guru Parampara. Krishna Hoita Chaturmuk. Então quem é o Guru original é Krishna. Então o Guru, ele dá um mantra para o discípulo. Então o Krishna, que é o Guru original, ele deu Diksha Mantra para Brahma por meio da sua flauta. O Krishna, ele manifestou todas as tátuas no coração de Brahma. Então Brahma se banhou no oceano de Tathwa. Ele, como submerge no oceano de Tathwa. 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 Ele, por meio da flauta, ele manifestou todo o Tathwa Siddhanta no coração dele. Então depois o que, só é o Bhagavan que ele fez? Então depois, Brahmadi, ele glorifica o Bhagavan com estutes, fazendo diferentes... Então primeiro você escuta o Harikata, depois você vai... Você vai ser grato pelo que o palestrante falou. Então qual o significado de bater palma no final do Harikata? Então significa, eu aprecio o que você falou. Então, uma pessoa começa a bater palma e todas as outras elas seguem. Então, não prestam nenhum respeito, não prestam atenção. Então, o que o Baladeu Prabhu ele fez? Ele cortou a cabeça de Lomahasha, porque ele não deu respeito. Então isso o Baladeu Prabhu ele mostrou. Então quando o Harikata ele se conclui, deve-se bater palma. Então eu tenho que explicar para que vocês fossem entender. Não é todo mundo que vai entender. Não é todo mundo que vai entender. Então quando o orador está falando, não é todo mundo que vai entender. Se você não entender, então é por isso que você deve perguntar. Então o Pariksit Maharaj ele fez muitas perguntas. Então quando as Gopas estavam sofrendo de separação de Krishna. Então nesse momento o Pariksit Maharaj ele perguntou. Então Krishna ele foi embora. E as Gopas elas estão chorando. E as Gopas elas estão chorando. Krishna está escutando elas chorarem ou não? Então essa foi a pergunta de Pariksit Maharaj. Porque se você escuta o sofrimento de alguém. O seu coração ele vai se derreter. Então o coração de Krishna não está se derretendo. Ele não está ouvindo o choro das Gopas. E se ele está ouvindo por que ele não está vindo? Então você está sentado no quarto com a porta fechada. Então você não está ouvindo nada. Mas quando você abre a porta e tem alguém chorando. Então você está ouvindo a pessoa chorar. O que você vai fazer? Você vai sair do quarto. E aí você vai tentar pacificar essa pessoa. Mesmo que você não consiga resolver o problema. Mas você vai tentar pacificar. Então ele abandonou as Gopas. Elas estão chorando. Então se Krishna... Então Krishna está ouvindo o choro delas. E se ele está ouvindo por que ele não está vindo? Então isso... Então o Sukadev Goswami... Ele disse... Sim, ele está ouvindo. Se ele está ouvindo por que ele não o vem então? Então está descrito no Bhagavad. Então quando Krishna veio... Na Assembleia das Gopas... Então quando ele apareceu... As Gopas elas também perguntaram. Então quando alguém ama... Ele nunca quer ver o sofrimento dessa pessoa. Então... Se você não dá a felicidade para alguém... Ok, mas nunca dê sofrimento. Isso é o seguinte. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sim, obrigado. O que ele aí é o primeiro time, El Somadado. Ele não tem razão? O primeiro que ele chega a fazer, não vai acontecer? Então quem ama Tá sempre dando Falando com amor e afeição Então o alcoólatra Ele vem Bate na esposa Bate no filho Assim como o Dundukari Então o Dundukari ele costumava voltar Bêbado pra casa E batia em seus pais Não seja um Dundukari Sempre seja Amoroso e afetuoso Amante e amado Sempre dá amor um pro outro Então as golpes elas estão Então as golpes elas estão dizendo Então a gente chama Então quando existe amor Entre os dois Então nunca se vê os defeitos Somente vê Só vê o lado bom Só vê as qualidades do outro Então por isso o Krishna Ele tá dizendo Então você me ama muito Porque você tá vendo Essas falhas em mim Então as golpes falaram Então por que você nos abandonou Elas entenderam por que ele se foi Mas as golpes do grupo O grupo de Tchandravali Elas não conseguiram entender Então o Krishna ali manifesta um Então se você me ama Como ele disse Por que você tá vendo os defeitos No Shumado Bhagavata explica O Krishna ele tá falando De forma muito doce Quando estava tendo O eclipse Que todos foram pra Kurukshitra Então onde há amor e a afeição As pessoas elas vão Se você ama alguém Não importa a hora que a pessoa te chame Você irá Mas se não tem amor e afeição por alguém Então quando Hanumanji Quando Jadravendra Jadravendra Chamou Ele Ah tô doente Talvez daqui dois dias E aí Krishna falou Não não Você falou pra garoto Você deve falar que Raghavendra E Hanumanji ele tem Tanto amor e afeição Por esse nome de Ram Que lágrimas Saíram dos seus olhos Até parou de cantar O Gaitri E foi Se encontrar Porque o amor de Hanumanji Está em Ramachandra Então Um Bacnotar Ele manifestou esse belíssimo Bhabha, esse sentimento. Estão acordando, dormindo o tempo todo, eu estou meditando em você. Quando você me chama, eu danço em alegria. Me mantenha na sua porta e eu serei como um cachorro guardando a sua casa. Hoje em dia, o que eles fazem com o cachorro, colocam o cachorro na cama, no sofá. Mas qual que é o dever do cachorro? Ele é guardar a casa. Então, uma vez eu estava na Rússia. É uma beliche. então tinham então tinham os bravachários dormindo e a noite esse barulho vindo de onde está vindo esse esse som e ele viu que tinha uma mulher com um cachorro embaixo da coberta com ela fazendo esse barulho então aquilo perturbou o meu sono então essa essa mulher ela colocou o cachorro embaixo da coberta com ela e a noite o cachorro estava fazendo esse barulho então o Bakhtivinotaku está falando então faça de mim o seu cachorro que eu posso guardar a sua casa você é o meu mestre então a atmosfera é uma panela render a alma então eu abandonei tudo por você você é o meu mestre o que você me disser eu irei fazer eu sempre me lembrarei dos seus pés então esse kit é muito belo obrigado